Pois é, Paulo e todos que nos acompanham, é exatamente isso. Essa solicitação da contratação de uma empresa de auditoria para ser feita essa auditoria na Prefeitura Municipal de Poços de Caldas tem como principal objetivo também detectar alguns problemas financeiros que podem estar causando este rombo hoje em nosso município. Nós temos uma comissão mística de fiscalização orçamentária que ela tem por prerrogativa fiscalizar todas as matérias tributárias da Câmara em relação à fiscalização do orçamento, do cumprimento das metas se está sendo implementado e se o governo ou a administração está investindo corretamente um recurso público. A gente dá a aparecer nas matérias de balancetes, das prestações de contas anual é uma comissão muito importante. E essa comissão tem por competência analisar todas as contas do município. Nós entendemos que a dificuldade da Câmara de fiscalizar por ter poucos servidores nessa área nós contamos apenas com um contador nós estamos tendo dificuldade para analisar as folhas de pagamento da Prefeitura se os valores gastos estão lançados dentro da lei de responsabilidade fiscal. Diante de tantas informações que nós precisamos de tantas desinformações que a gente às vezes recebe do Poder Executivo nós optamos por encaminhar para a comissão mista uma solicitação para uma contratação de uma auditoria externa para fiscalizar todas as contas do município. Isso foi aprovado na última reunião da comissão que foi semana passada. Agora vai para a presidência para elaborar um edital de convocação de contratação dessa auditoria independente para que ela possa fazer a análise de todas as contas do município para saber se realmente a Prefeitura está extrapolando dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal que é um dos grandes problemas que nós estamos vivenciando nessa administração e que a gente tem questionado várias vezes o secretário da Fazenda e também fiscalizando todas as contas do município de Postos de Caldas. Ainda segundo a vereadora Maria Cecília do PT tem como objetivo principal essa auditoria em corrigir algumas dessas possíveis falhas financeiras e por outro lado averiguar também a questão do vencimento o pagamento de todos os funcionários e servidores municipais que podem estar até mesmo extrapolando o valor recebido pelo próprio prefeito. Também uma das grandes preocupações até foi citado pelo vereador Paulo Tadeu essa preocupação teve um requerimento do vereador Marcelo em relação aos valores de os servidores que recebem acima do teto isso a gente já vem sabendo e já há muito tempo mas é importante a gente fiscalizar porque se a Prefeitura estiver extrapolando o limite de responsabilidade fiscal da folha de pagamento a Prefeitura tem que tomar algumas medidas. Quais são elas? Cortar os cargos comissionados demitir funcionários que são contratados e depois de tudo isso, se não tiver surtido efeito a Prefeitura tem que fazer a demissão de alguns funcionários. Para que a gente não chegue a esse ponto a Câmara tem que fiscalizar e é a competência do Poder Executivo tomar as providências cabíveis. Diante disso é importante que a Prefeitura já adiante e tome essas providências para não chegar ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal porque pode acarretar problemas para o chefe do Executivo ao não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A vereadora alerta que se caso essa auditoria comprovar algum erro muito importante, muito gritante, o próprio chefe do Executivo pode ser penalizado. Dentro dessa auditoria comprovando que se tenha tido alguma irresponsabilidade tanto do Poder Executivo de algumas contas ou algum pagamento que foi feito ou algum outro tipo de ação dentro do Poder Executivo que não esteja dentro da legalidade, pode acarretar sim uma denúncia ao Ministério Público explicando que o chefe do Executivo cometeu alguma ação de responsabilidade dentro da gestão pública. Pode acarretar se a auditoria contratada apontar essas irregularidades.